Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês essa colônia infantil Quasaneche Eu vou te contar tudo sobre essa colônia, vou te contar quanto que ela tá custando Eu vou te mostrar a embalagem dela, como que é bem diferenciada Enfim, eu vou te falar tudo mesmo, então já corre aí, se inscreve no canal Não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo também Pela embalagem, já dá pra notar que é uma coisinha assim bem diferenciada, né? Olha só Ela tem os personagens da Disney E o mais bacana de tudo é que dentro dessa caixinha ela veio com duas colônias E por que ela veio tão bonitinha assim, gente? Por que ela veio assim tão charmosa, né? Porque está homenageando aí os 100 anos da Disney É por isso que na caixinha tem os personagens da Disney E também na própria embalagem da colônia, que já já eu mostro pra vocês Então, está homenageando aí os 100 anos da Disney, né? Ele lançou, o alboticário lançou essa colônia aqui infantil É uma fragrância masculina, né? E você pode usar as duas fragrâncias ao mesmo tempo Porque veio duas colônias Olha que bacana, gente Ou seja, cada um frasquinho desse aqui Tem uma colônia com a fragrância diferente da outra Aqui é uma fragrância Aqui já é outra fragrância Mas você pode unir as duas fragrâncias E tornar outra fragrância diferenciada Ou seja, você vai ter três perfumes em apenas dois É muito bacana, né? E o preço, então, gente? Eu achei bem baratinho Pela qualidade do produto Pela beleza do produto também, né? O cheirinho é maravilhoso Lembrando pra vocês que a idade indicada pra usar as colônias É a partir de sete anos de idade, né? Então, crianças de sete a doze anos de idade Tá liberada aí pra usar essas colônias aqui Adultos também podem usar Porque tem um cheirinho maravilhoso, gente Confesso, né? Comprei um kit desse pra meu filho E comprei também pra minha filha Minha filha tem 16 anos E ela amou Ela é a fragrância feminina, né? Ela é a fragrância masculina Mas são maravilhosos Eu simplesmente amei, gente Olha só que coisa mais linda Pra dar de presente à criançada Agora no dia das crianças Fala a verdade Isso não é muito lindo A embalagem, né? Assim, gente Cada frasquinho desse Vem com 50 ml, né? Ou seja, tem 100 ml As duas embalagens Vamos falar do preço Quanto que tá custando essa colônia? Olha só Se você comprar no ciclo 14 agora Você vai comprar na promoção O preço das duas colônias É R$139,90 Mas na promoção do ciclo 14 do Aboticário Custando R$111,90 Então tá na promoção Não perde não, viu? Se você gostou Já vai correndo aí Comprar o tempo Então, meus amores O vídeo foi bem curtinho Como sempre Eu vou ficando por aqui Cheira no coração Até o próximo vídeo Fica com Deus e... E tchau!